Tá, vamos lá, décimo quarto, décimo quinto, Vinhales, porra, Vinhales aqui também, cara. É, primo distante. Aí décimo quarto, Mossei, o Loverty em décimo terceiro, o Rinaldi também pagadinho, décimo segundo. Cara, as Ducati não andaram, né? Não andaram, velho. Mas é circuito travado, né? A hora que é pra empurrar, a hora que explode o motorzão, já tem que frear. É isso aí. Charles Davis, décimo primeiro. Tá andando uma barbaridade, tá andando na frente, várias corridas, ele tá andando na frente das Ducati Fábrica. Eu acho que esse Bassani aqui é um guri, cara, que se tiver uma oportunidade numa de fábrica, meio logo vai começar a se destacar, cara. Eu não conhecia ele. Ele é do campeonato italiano e tá correndo, cara, de... É, de... Ducati, né? Não, Ducati. Não, Ducati. Ducati. Ducati, isso. Tá correndo de Ducati, mas ele tá numa equipe privada lá e tal, cara. E é um guri que já, na etapa passada, já tava andando entre os top 10. Então eu acho que esse guri, se der uma oportunidade, ele é bem novo, cara. Sim. Aí tivemos o Maías, anda muito, anda muito, veio das 600, né, lembrando que ele andava de 600 ano passado, é, Bautista em oitavo, Gareth em sétimo, andou muito. Haslam em sexto, Van der Maek de BM em quinto, Tom Sykes em quarto, Lois em terceiro, Ray e Toprak. Essa foi a corrida um. O Gareth caiu nessa corrida e chegou em sétimo. Exatamente. É engraçado como a galera leva, todo mundo tem a marca do coração, né, leva a paixão, mas a galera tá falando aqui que, eu não sei se foi o OD que comentou aqui, a Honda, na minha opinião, sempre foi uma montadora mais atrasada e tal, e a Marra está pecando somente nessa geração de R1. Eu acho que é totalmente equivocado esse comentário, porque... É, ela tá pecando no valor que veio pro Brasil, é, R1. Mas, é, eu só, se, só vou te dar um exemplo, se fosse pra eu escolher uma moto hoje, pra eu correr, eu escolheria a R1, entendeu? Uma moto maravilhosa, cara. Eu acho que fazia muito tempo até que a Yamaha não lançava uma geração de R1 tão boa quanto a atual. Talvez tenhamos surpresas aí, né? É, tomara. Talvez, talvez. Vamos ver, vamos ver. Na Super Poli Race... Super Poli Race... É a coisa mais chata, né? É, todo mundo terminou a corrida, né? Não teve ocorrência. É, o seu Crayson, quem lembra do Cacete e Planeta, o seu Crayson, em viagem do primeiro, Jonas Folger, em vigésimo, tomaram... Não, na Super Poli não, mas na corrida 1, Jonas Folger tomou volta, velho. Do Tom Partos. Tomou volta. Foi vergonhoso. Foi. O Ponson, em décimo nono, Tito Rabat. Meu Deus do céu, cara. Olha, eu fui um dos caras que achavam que o Tito Rabat ia melhorzinho, velho. Mas posso chamar uma atenção pra um negócio, cara? É outra categoria, né? Os caras virando 6 segundos acima do primeiro colocado. É outra categoria. Isso aí é 600 contra 1000. É isso aí. Concordo contigo. E em alguma situação, na MotoGP, 3, 4 segundos de diferença da Moto2 pra MotoGP. É isso aí. Isso aqui é outra categoria, cara. Eu não tinha recebido isso daqui. É, 6 segundos. 6 segundos é uma vida, tá maluco. Eu tava vendo, eu achei que na classificação ele tivesse tido algum problema. Mas... Mas essa aqui tava molhada, né? Na Super Poli. Independente disso. Não, independente. Concordo contigo. Independente disso. 6 segundos de diferença nesse nível de pilotagem. É inconcebível. Isso aqui é mundial, velho. Exatamente. Isso aqui é mundial de pilotagem, velho. Isso aqui é a nata da nata da nata. É muita coisa. Não, verdade. É... Tito Rabat, décimo oitavo. Isaac Vinales, décimo sétimo. Álvaro Bautista, décimo sétimo. Láverti, décimo quinto. Mosei, décimo quarto. Toprak, décimo terceiro. É... Isso daí... Super Poli Race. Não, isso daqui é Mutex. Isso aqui eu acho que é a largada. Isso aqui é a posição de largada. Resultado. Resultado. O Toprak não chegou em décimo terceiro. Na Super Poli sim, por isso que ele... Não, ele chegou em... Sétimo. Sétimo ou sexto. Tá errado. Deixa eu ver aqui. Tá errado. Ele largou de décimo terceiro e foi tomando, 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 tomando. Quando ele chegou em sexto, acabou a corrida, porque eram só 10 volts. Eu acho que Felipe tem razão. E se tivesse mais, eu assistia a corrida. Eu acho que Felipe tem razão, até porque a Super Poli é que faz o grid de largada da corrida 2, não é? Então é exatamente. Não, é a Super Poli, não é a Super Poli Race. É, a Super Poli Race. É, o Felipe tem razão. É, e na Super Poli, na corrida mesmo, ele foi ganhando espaço pra caramba e... É, deixa eu até corrigir esse negócio da Super Poli Race aqui. Até a volta mais rápida da corrida, se não me engano. Não, ele tava chegando. Se tivesse mais voltas, ele ia chegar na cara da frente. Não, essa ali era o resultado da Super Poli. A Super Poli Race é esse aqui aí. Essa ali, exatamente. Boa, boa, tá bom. Eu assisti, pô? É, isso aí. Tá tudo certo, tamo aqui pra... É ao vivo, né, cara? É, mas não foi muito diferente também de tempo, cara? Isso foi uma coisa que me chamou a... 9 segundos, cara, o que que é isso? Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, cara. A diferença de tempo de... Tá, mas vamos lá. É, não terminaram a corrida o Rabal, o Conselho Cresson. Aí teve o Redding, o Mosey, o Fulger, o Álvaro Baltiz também ficou lá e décimo quinto. Alex Lewis caiu, né? Alex Lewis caiu, né? Caiu e daí ele tava lá na frente e caiu. Isaac Vinales, Laverti, Bassani décimo primeiro, Rinaldi décimo, Locatelli nono, Chas Davis oitavo, Lucas Maia sétimo, Toprak sexto. Andou pra caralho. Andou pra caralho. Aí quinto o Gerrit Gerloff, terceiro o Leon Haslam, aí as duas BM, né? Van der Mark, Sykes e o Jonathan Ray. É verdade, não, muito bem... Muito bem corrigido aí. E vamos ver a corrida... Um. Dois, dois, desculpa. Race two. Sorte! Resultados, vamos lá. Corrida dois. Posso falar o que eu tive de impressão dessa corrida dois antes de você ler? Claro. Cara, eu tirei um pouco a birra que eu tenho do Ray, cara. Ele foi um cara mais humilde, mais tranquilo. É. O fato de ele ter levantado a moto, voltado pra correr com o semigidão quebrado. Pô, mesmo que fosse pra andar em vigésimo, ele mostrou seriedade, né, cara? Sim, comprometimento. Comprometimento. É. Tava mostrando a moto, mostrando as marcas que apoiam ele. É. E eu achei legal. E quando ele chegou, ele realmente falou na entrevista dele, cara, que assim, cara, toprar aqui o que ele andou esse final de semana foi uma coisa super... Cara, mas vocês viram que, não sei se foi impressão minha ou o quê, mas a queda dele se deu por um bumpzinho, velho? Sim, foi. Ele pegou um bump, a roda não copiou, cara, deu aquele pulinho e ela... Foi, foi bem isso. Escapou. Exatamente isso aí. É, mas porque ele tava andando no limite. Não, óbvio, tava no limite. No limite, tentando fugir do turco. Exatamente. Ali foi... Exatamente. 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 Exatamente.